Quem é esse, Pedro? Um empregado do hotel. Eu não percebo porque é que há fé, está assim tanto. Para mim, a vida é como se fosse parte da família. Eu amo o Pedro. Se algum dia me casar, será com ele? Carlota, proíbe-lhe. A partir deste momento, não proíbe demais nada. Não tenho autoridade moral para isso. Bela tacada, sim, senhora. Bela tacada, sim, senhora. Bela tacada, sim, senhora. HBO Portugal. Experimente grátis.